E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continua com a sériezinha maravilhosa de Sirius Skylines na nossa querida cidade de Nova Crocatole E se vocês e senhores gostam dessa série, por favor, esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, divulgar para seus amigos também de surpresa, mas mesmo aqui no canal E senhores, estamos aqui olhando o nosso querido aeroporto que, na hora que eu entrei aqui no meu save, que eu fui fazer esse takezão maravilhoso aqui do nosso aeroporto que tá bem da hora Eu acabei vendo que o nosso nome da cidade estava muito apagado, né? De noite pelo menos E aí o que eu fiz? Coloquei uma iluminação aí então em todo o escrito, né? Todo o escritinho que a gente fez aqui na frente aqui do hub E cara, ficou bem daorinho, tá? Querendo ou não, esses assets de luz e tal acabam vindo bem a calhar quando você faz esses escritos assim, né? Com algumas muitas circas vivas e tudo mais Mas de qualquer forma, a gente tá aqui hoje para fazer novas obras nesse aeroporto que definitivamente foi até então o maior investimento que a gente fez aqui nessa cidade E tanto em valor até, quanto também em impacto, né? Porque isso aqui tá mudando o cenário da cidade Pontos importantes, tá? Tava dando uma lida aí nos comentários E cara, uma das coisas que a galera falou é, pô, Kratos, você não colocou os caminhos de barco pra conectar com os pontos, né? Os portos que você tem aqui, cara E na verdade eles estão conectados sim, tá? Dá pra ver que se eu clicar aqui, ó, eles estão operando normalmente, tá vendo? E dá pra ver claramente aqui que se eu clicar aqui no porto, eu estendi aqui a rota marítima, tá? Eu acho que eu não mostrei na timelapse, mas eu estendi ela e já tá funcionando tranquilamente, tá? Inclusive, na verdade, se eu pegar um porto aqui, ó, dá pra ver claramente que ele tá conectado ali Talvez a única coisa que, só pra deixar com mais certeza, né? Apesar do jogo que tá falando que tá operando normalmente Mas só pra tirar essa dúvida Eu vou colocar uma rota marítima conectando até na ponta ali, né? Que vai ficar bem na cara das balsas A mesma coisa do lado de cá Só que do lado de cá eu já coloquei, né? Inclusive, tá faltando energia aqui, né? Eu tô vendo aqui que tem alguns pontos ali faltando energia Mas não chega a ser muito um problema, não Que é literalmente só a gente colocar uns pontos aqui de energia E tá tudo certo Mas, na verdade, talvez o problema de energia aqui seja um pouco pior, né? Porque pelo que eu tô observando aqui É, na verdade, o problema de energia aqui é um bocado pior Tá faltando energia aqui porque Essa cidade, ela é alimentada apenas Pelos geradores eólicos que a gente tem nessa montanha, né? Eles chegaram no limite de operação Na verdade, eles produzem bem pouco, né? A tanta energia que eles estão produzindo aqui dá, o quê? Uns 30 megawatts Eu ainda vou manter essa rede de energia isolada da cidade Do resto da cidade Porque eu não tô tendo tanta energia disponível lá na cidade, né? A gente já tá ligado nisso nos últimos episódios aí A gente já teve que ativar todos os meus geradores De emergência, né? Que já são por carvão e petróleo Então eu vou tentar deixar essa cidade aqui Pelo menos nesse distrito, né? Um pouco independente, tirando só a própria energia Porque aí pelo menos Diminuiu um pouco da demanda pro lado de lá, né? Eu já tô vendo aqui que a gente tem Alguns escritórios fechando por falta de mão de obra E meio que isso ia acontecer mesmo E uma das dicas que vocês também me deram Em relação a isso daí É a gente colocar as indústrias como indústria 4.0 E essa dica é maravilhosa, tá? Por que que colocar como indústria 4.0 É uma coisa excelente pra gente, tá? Primeiro, existe um ponto negativo da indústria 4.0 No meu caso, que eu já tô tendo uma certa escassez De mão de obra qualificada Mas tá melhorando bastante com o tempo Na verdade, atualmente a gente já tá quase com 20% Da população com isso superior Se for contar os outros 18 ali De muito estudo E daria uns 36% de ensino médio e superior, né? O que, bem Já é quase um milagre Em relação ao que a gente tinha antes Vale a pena dizer que as coisas aqui Não são tão rápidas Porque a gente tá usando real time Então demora mesmo A galera ir se graduando e tudo mais Mas a tendência tá sendo boa Sem estudo nenhum Você pode ter certeza que boa parte é Ou pessoas que migraram pra cidade Começaram a trabalhar em um serviço Que não existe qualificação E nunca voltou pra escola Isso acontece Eles priorizam na fase adulta O trabalho aqui no jogo Ou crianças, né? Porque também tem as crianças Que entram nesse dado aí E querendo ou não Elas fazem uma boa parcela da cidade Porque a gente tá tendo uma demografia Relativamente saudável, né? Se for somar aqui Crianças, adolescentes e jovens e adultos A gente vai ver aí que de fato Vai dar aí uns 15 mil Bem mais do que número de idosos Que é uma comparação sempre saudável De fazer também, né? Pra ver se você tem mais Pessoas crescendo e virando adultos Do que virando idosos, né? No caso aqui a gente tá de boa, né? Mas no caso também A gente vai ter que ter um problema gigantesco Pra alimentar essa indústria Que não tá precisando de mão de obra qualificada Mas precisa de 2 mil trabalhadores, né? Enquanto o turismo Que tá vindo agora forte na cidade Já vai gerar muito emprego, né? Só o distrito do lazer aqui Que a gente fez, né? A Toristrap Tá longe de ser terminado Tem muito negócio construindo Muita coisa ainda sendo feita E já gerou 1.200 empregos, né? Então a gente vai ter uma falta aí De trabalhador gigante Aí a gente pode colocar, obviamente O distrito de indústria 4.0 O que ele faz basicamente É todos os locais de trabalho de indústria São para cidadãos atualmente qualificados, né? Aumenta a produção em 50% Ou seja, aumenta bastante a produção E ainda por cima Reduz os locais de trabalho em 30% Por indústria zoneada Então só de colocar O número de trabalhadores aqui Já vai reduzir pra caramba Só que o problema é que As indústrias vão ser destruídas, né? A gente vai ter provavelmente Ou não É, parece que não, na verdade O número de vagas caiu ali pra 1.400, né? É, ok Já deu uma caída boa Se a gente clicar aqui A gente já consegue ver, né? Que boa parte, na verdade Todas as vagas de emprego São para pessoas muito destruídas E altamente destruídas O que vai dar um incentivo ainda maior, tá? Pra gente ter a galera estudando Principalmente na universidade O que consequentemente Me traz dinheiro, né? Porque Ela acaba me gerando Uma renda legal aí Então é muito bom Acaba sendo benéfico aí mesmo De qualquer forma Depois eu vou ter que colocar Esse distrito 4.0 Nos outros Nas outras indústrias que a gente vai fazer Vou focar bastante nisso E é bem provável Que a gente vai ter também Se a indústria conseguir sobreviver ali, né? Um aumento na produção De mercadoria O que vai reduzir um pouco A importação de mercadorias, né? Que tá aumentando a demanda Por causa do turismo Mas vamos lá então Porque hoje O foco não é esse, tá? O foco hoje Vai ser A gente conectar O nosso aeroporto Que inclusive Eu não coloquei o nome Vai ser chamar Aeroporto Internacional Craleão Tá? Exatamente Que basicamente É uma alusão aí Ao Galeão, né? Famoso Porto aí Aliás Aeroporto do Brasil No Rio de Janeiro Que recebe muito turista de fato É um dos mais movimentados do Brasil Tem vários outros, né? Obviamente Mas pra turismo Acho que esse é o mais emblemático Né? E óbvio que esse aeroporto Não vai ficar só pra turismo A gente vai fazer também Uma pista pra carga A gente vai duplicar essa pista Logo mais, tá? A demanda aqui Tá gigante Tem muita gente chegando Nesse aeroporto Tanto que a demanda é tão alta Que eu cheguei no nível 3 Do aeroporto em quê? Dois episódios, né? Muito rápido Mas o número de turistas na cidade Ele não teve um aumento considerável, não Tá? Pra falar bem a verdade Apesar do número de pessoas Mudando pra cidade Tá bem intenso E talvez o aeroporto Tá ajudando Porque é mais gente chegando, né? E tudo mais Inclusive a taxa de mortalidade Por algum motivo Deu um pico gigantesco aqui Mas Talvez seja algum motivo Sei lá Talvez até a falta de energia Que tava tendo ali, né? Mas o turismo, ó Tá vendo? Ainda tá muito estável, né? Nada muito absurdo, eu diria Porém, conectando esse aeroporto Por estrada Talvez isso melhore bastante Assim como fazer também Alguns modais Pra distribuir os turistas pela cidade Como o táxi, né? E também atender essa região aqui Com transporte público Eu acho que eu não vou fazer isso agora Mas definitivamente Vai ser interessante a gente fazer E aí eu tava vendo, né? A galera me dando umas ideias Inclusive eu vou colocar aqui de dia De como a gente poderia colocar O nosso aeroporto Conectado com a nossa rede de estradas E aí, mano Basicamente eu tô limitado A duas coisas, né? Ou faço uma ponte Ou faço um túnel A questão aqui É que pra fazer uma ponte A ponte vai ficar imensa É meio que, né? Não tem como evitar A ilha tá do lado aqui da cidade Mas o tanto de água Que a gente tem que atravessar E o movimento Que essa baía aqui, né? Que essa parte aqui tem É imenso Então vai ter que ser uma ponte alta Porque não pode atrapalhar o trânsito De barcos, né? De embarcações embaixo E o ideal aqui pra mim Pelo menos eu consigo enxergar Que o ideal seria A gente colocar tipo uma pinça Aqui, tá? Que seria basicamente Duas conexões com esse distrito Um pelo lado de cá Conectando com o centro E outro do lado de cá Conectando com a via expressa Eu agora Vou fazer apenas Conectando com a via expressa, tá? Porque do lado de cá Querendo ou não Se a gente for dar uma observada Eu já meio que tive uma noção De como eu poderia fazer aqui Teria que ser um túnel Absurdamente caro Passando por um pedaço Do centro aqui de baixo E provavelmente saindo Aqui, ó Eu tenho duas opções Ou eu saio ele aqui Certo? E aí aqui já tem uma interseção Dá pra fazer umas mudanças aqui De sair um túnel Conectando com a ida do lado de cá Ou eu posso fazer do lado de cá também Né? Toma reduzida aqui, ó Trago essa rotatória um pouco pra cá Faço um túnel Mas eu acho que do lado de cá Ficaria ainda mais interessante Tá? Mas querendo ou não Esse ponto aqui Eu não vou fazer agora Porque já que o meu intuito Aqui de conectar o aeroporto Com o sistema aviário da cidade É pra carga O foco tem que se conectar No sistema de via expressa Lá no rodoviário Que é essa ponta aqui No caso, né? E aí a gente vai justamente Fazer esse túnel Que vocês falaram Tá? Eu acho que vai ser melhor Pelo menos do lado de cá, né? Porque o outro lado também O outro lado vai ficar até menor Se eu fizesse uma ponte do outro lado Seria mais crível Do lado de cá daria fazer uma ponte também? Daria Mas acho que eu vou fazer um túnel mesmo, tá? Um túnel suboceânico Agora, ponto importante Preço Cara, não é barato Tá? Fazer um túnel desse daí Com certeza eu consigo fazer tranquilo O ideal seria a gente já fazer ele duplicado Inclusive, tá? Porque depois, né? Passar isso aí tudo Pra duplicar e tal É complicado Tem como, né? Obviamente Como tudo tem como no jogo Mas A gente vai tentar fazer realmente Um túnelzão brabo aqui, tá? E no caso, ó Fazendo um túnel no ponto Sei lá 10 metros, né? Bem Tipo, não tão fundo Uma pista Porque no caso Essa pista que eu tô usando Ela teria que ser duplicada Eu tô pegando aqui De qualquer lugar Só pra ter uma noção Uma pista E no É 131 mil 132 Multiplica por 264 mil Cara, pra caralho Mas a gente consegue Tancar esse custo aí Tem a manutenção também Que não vai ser barata Mas eu acho que a gente consegue também Tancar esse custo também, tá? E no caso É um túnel gigantesco Absurdamente gigantesco E que a ideia então Vai ser a gente completar Aqui o nosso Nossa via expressa Ela vai vir até aqui Aí aqui ela já duplica Vira aí esse túnel Duplicado Vai passar aqui por baixo Ele já vai chegar nessa ponta Aqui duplicada Vamos passar bem Pela costa aqui Até conectar Com o nosso rame A gente vai conectar Com ele aqui Então a gente provavelmente Vai fazer uma mudança Aqui nessa área Pra conectar a rodovia aqui Fazer uma interseção legal E vai ficar bem bacana Então Vamos à obra Vamos à obra Bora lá ver Como é que vai ficar Isso daqui E bem Eu espero que De fato vai melhorar O fluxo aqui No nosso aeroporto Porque meu irmão A balsa já não tanca mais As balsinhas já estão No seu limite Um avião grande A gente já viu O médio carrega 200 que consome 4 balsas Grandes Pra transportar O grande É mais de 6 É 7 balsas Então não dá Enfim Bora lá Vamos fazer E vamos ver Como é que vai ficar E vamos ver 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 E senhores Temos aqui então O que até agora É a maior obra viária E mais cara Mas não ficou tão cara Quanto eu imaginava Porque eu acabei usando Uma rodovia um pouco menor Que vai atender muito bem Aqui a demanda Tá Bem Agora sim O nosso aeroporto O nosso aeroporto está conectado O nosso aeroporto está conectado com a cidade A possibilidade de um pouco mais ser muito, mas dependendo do volume de turistas que tiver aqui e o tanto de gente que tá usando transporte por táxi é pouco. Se você tiver um transporte pouco desenvolvido, aí isso daí já começa a mudar. Eu tô vendo um lugar aqui que, cara, tá pedindo uma fonte, mano. Tá pedindo uma fonte, tá chorando uma fonte. E eu vou colocar isso à fonte agora. Que é aqui, ó. Bem aqui, cara. Olha isso aqui. Não, isso aqui é o lugar perfeito pra uma fonte. Perfeito. Mas o que que acontece, então, né? A gente fez essa central de Itates aqui, conectada com essa rua paralela, né? A rua principal aqui. Já dá pra ver um movimento vindo fortíssimo, né? De carro pro lado de cá. Então, a rodovia já está bem movimentada de passagem. Isso vai encher muito toda a via expressa da cidade inteira. Porque, bem, todo mundo que chega e sai vai passar pela via expressa. Então, acaba lotando ela em todo o seu curso, tá? Basicamente tudo vai tá lotado. Inclusive do lado de cá, ó. Todo mundo que tá passando aqui ou tá vindo ou tá indo pro aeroporto. Porque não tem mais nenhuma conexão nessa parte, né? Mas, voltando pro lado de cá, então, a gente fez essa central aí com capatagem de 200 táxis. Colocamos aqui alguns estacionamentos. Fiz uma cerquinha aí, né? Como se fosse, de fato, uma região meio que, né? Isolada. Só os taxistas. Além de bastante sombra, né? Bastante palmeira. Se tem uma coisa que representa muito bem uma ilha paradisíaca turística no meio do nada é palmeira, né? Então, a gente colocou bastante mesmo, tá? Aquela paisagem tropicana, né? Mas, enfim. Com isso, então, a gente agora tem taxis por aí e aqui, então, foi a parte que a gente fez a conexão com a rodovia. Muito simples, né? A gente já tinha uma pista aí e outra voltando, então foi só basicamente encaixar elas na rodovia. Pra tentar melhorar um pouco a fluidez do trânsito aqui, né? Até porque a gente tem outra entrada pro lado de cá, né? E tudo mais. Eu fiz meio que uma mini rotatória aqui de retorno, né? Que os caços possam fazer retorno e tudo mais. Tanto quem tá vindo do lado de cá consegue fazer retorno do lado de cá, quanto quem tá vindo por aqui talvez, sei lá, mano, quer vir pro lado de cá eles conseguem fazer o retorno também. A gente colocou aqui, né? Uma arvorezinha e tudo mais com as pedrinhas. E a gente fez um largo artificial aqui. Basicamente era uma zona morta, que eu não sei o que eu ia fazer aqui. Inclusive, no futuro pode ser que eu expanda o terminal, tá? A gente tem um desse terminal aqui, né? Que a gente pode expandir. Estava pensando eu em talvez fazer um terminal de carga nessa região, mas eu acho que não vai compensar. Eu estou pensando seriamente em fazer talvez um terminal de carga do lado de cá pelo incrível que pareça. Isso vai exigir um aterramento gigantesco porque eu também tô querendo fazer uma segunda pista aqui mas eu acho que vai ficar muito mais organizado porque um terminal de carga, além de ter um movimento absurdo e já dá pra ver que o movimento aqui não tá leve, tá? Então vai só agregar ainda mais. De início também eu pensei em fazer um terminal de carga um pouco ali pra trás mas eu estou revendo isso e eu acho que eu vou conseguir esse terminal de carga pro lado de cá, tá? A gente faz um aterramento dessa ilha aqui algo que não é incomum, inclusive, né? Em fazer aeroportos e ilhas assim e tal geralmente envolve muito aterramento se você for pegar ali pra ver o aeroporto das Ilhas Maldivas, por exemplo, você vai entender do que eu tô falando no Google Maps mas basicamente a gente consegue fazer depois uma interseção aqui e tal com esse terminal de carga no futuro o bruto tá feito, né? E aí seguindo essa rodovia então a gente tem uma palmeira no meio, a gente colocou guardrail aqui, né? Pra tudo contelado dos dois lados porque são turistas que provavelmente não estão muito sóbrios indo embora é aquele turismo cabuloso, né? De lugar tropicano e aqui a gente também tem o nosso galpão, né? Que agora tá conectado com a rodovia direta aqui, né? A gente fez uns retornos aqui também, né? Pra conectar ali e tudo mais. Ficou bem legal Seguindo então a rodovia, vocês podem observar que eu usei uma rodovia de duas pistas que vai atender muito bem, tá? A cidade Pra falar a verdade, talvez a próxima vez que eu for duplicar, né? Quando eu for partir pra duplicar de fato a nossa via expressa lá na cidade é bem provável que eu vou usar essa pista, tá? Ela é muito mais barata e é bonita! Eu acho o desenho dessa pista muito bonito, melhor do que a da rodovia padrão do jogo inclusive. E no caso aqui, dá pra ver claramente que o custo de manutenção de uma rodovia dessa é de 56 centavos a cada 40 minutos por célula, né? Por unidade de distância. Enquanto a de três pistas no jogo padrão, eu não vi o preço, não sei, mas eu imagino que seja maior porque é três pistas, né? E de fato é bem maior, quase o dobro, né? 0,96, né? Custo é 70 O custo de construção não muda muito, mas o de manutenção muda pra caramba, né? Quase metade Então acaba compensando mesmo, né? E vale a pena dizer que o custo dessa construção toda, dessas vias que a gente tá fazendo, só não tá impactando mais a gente no orçamento, porque eu tô com o orçamento da rodovia cortado pela metade tá? Se a gente fosse pagar inteiramente a manutenção das rodovias então a gente poderia supor que as minhas rodovias estão esburacadas e maltratadas mas se a gente for pagar mesmo, a gente vai aumentar esse orçamento aí em pelo menos sei lá, mano, uns uns 10 mil, 12 mil né? Bastante coisa na verdade a gente vai dobrar, né? Talvez seja inclusive 23 mil, na real né? É, já era o suficiente pra tirar todo o meu superávit, mesmo com os impostos no talo, vale a pena dizer que eles tão bem altos, né? A gente trabalha tem que fazer no sentido contrário, a gente tem que diminuir esses impostos, né? A partir de agora mas essas obras aqui alguém tinha que pagar, né? Então não tinha jeito, tinha que aumentar o imposto mesmo, mas de qualquer forma então a gente vai seguindo aqui, né? Com o guarda e o rei e tudo, até a gente chegar nesse ponto que é justamente o ponto que começa o afundamento da pista aí eu fiz esse sistema de caixa em volta, né? Como se fosse um muro sustentação mesmo, e inclusive se vocês forem dar uma olhada em como funcionam esses túneis sub-oceânicos não sei como a gente poderia chamar não sei, mas a gente vai ver que as entradas deles são muito semelhantes a esse aqui, tá? Geralmente é uma estrutura em volta mesmo de concreto grandona, que ela sustenta justamente a estrada, né? Que vai afundando, geralmente inclusive tem ferrovia e tal, tem lá no canal da Lancha, né? Na Inglaterra, entre Inglaterra e França existe, se não me engano na Suécia e a Dinamarca também existe em alguns lugares da Europa e em outros lugares por aí no mundão existem é muito comum, mas existe porque é caro mas então a gente entra aí, né? nesse túnelzão cabuloso eu não sei se o túnel aparece, tá? se ele é renderizado a gente pode dar uma conferida se a gente colocar é... infelizmente eu não consigo colocar pra ir em primeira pessoa, né? fazer o quê? mas ele passa aqui de baixo e se a gente vier aqui pelo ponto de subterrâneo, né? a gente consegue ver que primeiro, tá? eu tentei focar em tentar deixar a inclinação bem suave então vocês podem ver que tá bem retão parece tá reto mas não tá reto a inclinação dele tá bem suavona mesmo desse túnel é... inclusive na verdade eu diria que daria pra deixar um pouco mais suave essas partes aqui eu só não deixei mais suave esse degrau aqui quando acaba entrando no subterrâneo pra não atrapalhar o relevo nessa parte dessa estrutura aqui que é justamente essa estrutura do início do túnel se você afundar demais pra deixar a inclinação levinha ele acaba descendo demais, né? e aí fica um buracão bizarro então eu preferi deixar assim mesmo mas outra coisa também importante é que eu não podia deixar a rodovia muito rasa, né? porque pode parecer que não mas no meio aqui, né? bem no meiozão aqui, ó inclusive se eu não me engano até talvez dê pra ver algum pedaço ou outro do túnel dá pra ver o nome do túnel aqui, né? tá lá Tunnel Adams e Tunnel Alamo porque são dois túneis um indo e outro voltando é como se fosse um túnel só mas é uma mão indo e outra voltando, né? dá pra ver aí que ele passa bem debaixo, né? sem prejudicar o relevo no fundo do mar aqui, né? apesar de que nesse ponto apesar de ser bem fundinho não é lá absurdo o túnel está a 10 metros de profundidade é fundo mas existe túnel muito mais fundo por aí nada muito absurdo ou impossível, né? de qualquer forma a gente segue do lado de cá então com mais algumas palmeiras a estrutura aqui de novo, né? pra voltar o túnel e aí a gente tem, né? a conexão com a via expressa onde a gente já começa a via expressa simples mesmo, né? e a gente fez toda essa obra aqui contornando o parque que tá do lado de cá depois a gente pode fazer outras entradas do parque pro lado de cá também tem uma ponte aqui inclusive que conecta aqui pra ver claramente que a gente pode fazer uma interseção aqui conectando com essa entrada e aí a gente segue, né? com essa ponte aí, né? um relevo bem acidentado nessa parte outra ponte aqui que a gente já tinha e aqui está então a parte da via expressa que já conecta com a cidade inclusive dá pra ver o trânsito, né? mas esse trânsito aqui tá sendo causado por regras de trânsito, tá? na verdade o problema aqui não é nem a infraestrutura é isso aqui, ó eles estão parando num cruzamento que não deveria, né? até porque é uma via expressa então tipo, não faz nem sentido você parar pra cruzamento sendo que você tá na via expressa uma rodovia, né? mas depois eu acho que não vai demorar muito tempo pra gente começar a precisar de fazer algumas duplicações nessa via expressa, não e dá pra observar isso bem claramente em alguns pontos, né? inclusive aqui nesse ponto aqui que, bem olha pra você ver a quantidade de gente entrando nessa parte e adivinha só dá o zoom táxi provavelmente vai aparecer outros táxis por aqui também, eu imagino, né? ah, se bem que não tem tanta táxi outro táxi aqui outro aqui enfim você pode ter certeza que metade disso daqui é produto vindo pros mercados do turismo aqui tá, porra um prédio pegando fogo e a outra metade é turista chegando tá? por isso que tá absurdo assim e, bem há desafios, né? você que é turismo na sua cidade vai ter que lidar com um fluxo grande de carros chegando na cidade mas tirando essa parte mais da ponta da via expressa o resto até que tá fluindo bem né? e faz sentido porque como a parte mais movimentada da via expressa agora vai ser justamente essa daqui, né? indo pro aeroporto então a gente provavelmente vai ver esse tipo de situação aqui mesmo, né? em que bem a parte mais chegando na cidade é onde vai ter o maior momento até porque também a maioria das atrações turísticas estão nessa parte né? então os turistas tudo tão chegando tão basicamente vindo pro lado de cá a gente ainda não teve um reflexo no turismo exatamente, tá? ainda continua do mesmo nível o turismo pra ser sincero nada absurdo mas tá chegando muita gente, tá? chegando gente pra caralho dá pra ver aí, ó não para de chegar e a gente vai ter que agora começar a dar uma explorada pra ver se a gente consegue aumentar o número de turistas aqui na cidade tá? existem algumas formas de fazer isso uma delas é aumentando a atratividade inclusive, né? da cidade mas eu acho que o principal agora se a gente quiser realmente aumentar de forma significativa o número de turistas na cidade vai ser a gente conseguir fazer um porto de cruzeiro tá? porque o porto de cruzeiro ele consegue carregar uma quantidade gigante de turistas e bem, desde quando a gente parou de atender os cruzeiros, né? a gente saiu desse pico de turista aqui que a gente teve inclusive não dá nem pra entender como é que esse pico de turista aconteceu porque nessa época não tinha nada só tinha parque basicamente e agora que tem tanta coisa inclusive o aeroporto tá de jeito assim, né? no sentido não faz muito, né? mas tudo bem eu imagino que seja o cruzeiro mesmo que tá causando isso e bem no caso da atratividade nem se fala, né? a atratividade naquela época era uns 20, 30 agora é 50, né? e vocês inclusive podem dar sugestões aí nos comentários sobre o que a gente pode fazer pra incentivar o turismo ainda mais aqui porque agora a gente tem de fato um setor turístico sedento por clientes, tá? então a gente tem que botar turista aqui a gente investiu muito recurso pra não ter turista é o foco agora mas no próximo episódio o que a gente vai fazer, galera? de fato a gente vai ter que fazer uma revisão da nossa via expressa, né? e é bem provável que eu vou ter que fazer uma duplicação de certas partes inclusive dessa parte aqui essa conexão toda aqui, tá? então é bem provável que eu vou fazer uma conexão pelo menos dessa entrada, tá? até nessa parte mais ou menos aqui assim eu acho que nessa parte aqui já tá bom, tá? e até aqui boa parte dos turistas já saíram da via expressa aí só sobra mais pessoas moradores mesmo e carga, né? pra evitar de acontecer aqueles trânsitos bizarros e não tem muito o que fazer, tá? apesar de agora o trânsito tá bem leve, né? dá pra ver que ele desengatou bastante aí, né? deu uma melhorada boa isso não quer dizer que ele não que ele tá bom, tá? porque nada impede de chegar 5 aviões grandes aqui com 700 turistas e lotar tudo de novo isso é que aconteceu agora provavelmente, tá? então, ó isso aqui aumentou um pouquinho tá tudo bem que tá de madrugada, né? 3 horas da manhã mas é isso, tá, galera? eu vou encerrar esse vídeo por aqui, então depois da edição a gente vai dar uma olhada nesse trânsito aqui mesmo, tá? pra tentar dar uma melhorada nele e além disso também eu vou dar uma olhada pra ver se a gente consegue aumentar o que a gente pode fazer pra aumentar a atratividade da cidade existem vários lotes vazios ainda na cidade, né? tipo aqui desse lado aqui também e tudo mais que dá pra gente fazer umas atrações principalmente perto dessa região turística, né? que já tem uma inspiração turística gigante mas, cara a cidade lá vai ficar um pouco aí bem informosa, né? e eu também tenho que fazer mais uns cemitérios, mano é verdade tem cemitérios também que eu tenho que fazer na verdade eu nem sei como é que tá a situação dos meus cemitérios eu acho que o cemitério do centro tá lotado e tá mesmo e o outro cemitério que eu tenho aqui pro lado de cá tá quase lotado tem menos de 800 800 lápides ali, né? pra colocar então é tá enchendo, né? vamos ter que dar um jeito nisso de qualquer forma é isso então se vocês estão por favor não me esqueçam deixar seu like se inscrever no canal jogar pros seus amigos também que isso ajuda demais e é nóis vai lutar porque nós tamo junto e fui